Ela queimou o arroz Fica demais, mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar quando ela tá naqueles dias É isso que eu falo pros outros, mas você sabe que o esquema é outro Só faço isso pra malandro não querer crescer o olho Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor, é pavor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor, é pavor Ela queimou o arroz Quebrou o copo na pia Propeça no sofá Achuca o dedinho e a culpa ainda é minha Ela ronca demais, mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar quando ela tá naqueles dias É isso que eu falo pros outros, mas você sabe que o esquema é outro Só faço isso pra malandro não querer crescer o olho É pavor, é pavor É pavor, é pavor É pavor PES, é pavor Uou!